Vida. A vida humana é um dom de Deus. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, fazendo alma vivente. Gênesis 1, 26. Deus fez o homem para ser feliz, amado, protegido e sustentado por ele mesmo. Contemplamos o milagre da vida quando nasce uma criança. Ela cresce e torna-se adolescente, depois jovem e adulto. Porém, não é o fim. A vida continua. Jesus disse, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5, 24. E quem vive e crê em mim, não morrerá. João 11, 26. A vida, apesar de ser passageira, é nosso bem maior. É mais importante que o alimento, o dinheiro ou a fama. Mesmo as pessoas mais ricas, na hora da morte, dizem, eu daria todos os meus bens para viver mais alguns dias. Apesar do grande amor de Deus e da grandiosidade da vida, o homem pecou contra seu Criador. Romanos 3, 26. A Bíblia nos diz que a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. O Senhor Jesus morreu em uma cruz, derramou seu sangue para nos perdoar e nos conceder uma nova vida. Portanto, escape da morte, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. Faça isso agora. Leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique para ser feliz. Projeto Minha Esperança.com.br A Bíblia para ser sábio, creia 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 para ser sábio, creia